E vamos ao vivo com a Ana Cristina, que está na Câmara Municipal, porque hoje, nessa segunda-feira, houve uma sessão, por conta da semana passada, onde eles, os parlamentares, não realizaram ao vivo. Ana, o que está sendo pautado hoje aí, Ana? Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje, segunda-feira, hoje tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagoas. Sessão esta, que era para ter acontecido na semana passada, mas devido ao compromisso dos vereadores em Brasília, onde eles participaram de um encontro, a sessão foi adiada para hoje, segunda-feira. E na sessão de hoje, foi uma sessão até tranquila, tendo a participação aí da presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, usando a tribuna da Câmara, e também do presidente do sindicato dos policiais penais, o Santiago, que também usou a tribuna da Câmara, para fazer algumas reivindicações. No mais, os vereadores apresentaram aí as suas indicações, principalmente voltadas para melhorias na área do trânsito, vereadores cobrando a instalação de semáforos em algumas ruas da cidade, e também cobrando melhorias em algumas ruas da cidade, devido ainda à falta de infraestrutura. Durante a sessão de hoje também, o vereador Issam Fares, ele falou da importância da retomada da UFN3, bem como da expansão da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. De acordo com o vereador Issam, que é filho do saudoso prefeito de Três Lagoas, doutor Issam Fares, Três Lagoas realmente vai vivenciar um novo momento industrial, e ele destacou a importância aí da retomada dessas obras para Três Lagoas, que vai contribuir muito para o aquecimento da economia local e também para a geração de empregos. Destacou, inclusive, o empenho da ministra Simone Tebbitt para que esse projeto de retomada da fábrica realmente aconteça. Então, hoje, sessão ordinária, e amanhã, terça-feira, vamos ter mais uma sessão. Amanhã, sessão tradicional, que sempre ocorre às terças-feiras, a partir das 8 horas, então, amanhã tem mais uma sessão. Nesta semana, duas sessões, então, e aí, no meio da semana, temos um feriado, né, quarta-feira, e na próxima semana, os vereadores retomam as suas atividades. Eu volto aos estúdios. É com vocês, Rael.